Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje estou aqui para mais um Larisse Responde e no vídeo de hoje eu vim responder para vocês uma dúvida muito frequente que é sobre o cabelo não encorpar. Não foi uma das sugestões de vocês nos últimos vídeos aqui que eu postei de Larisse Responde mas analisando os comentários de vocês, embora ultimamente eu não tenha tido tempo de estar respondendo constantemente vocês mas de vez em quando eu vou lá ler, pego as sugestões que vocês deixam aqui nos vídeos do canal e eu vi que muitas pessoas têm essa dúvida muitas pessoas têm esse problema de cuidar do cabelo a longo prazo de fazer pré-shampoo, de fazer cronograma e não ver resultados não ver o cabelo encorpando. Então no vídeo de hoje eu decidi listar para vocês alguns fatores e conversar um pouco sobre esse assunto porque por algum tempo quando eu comecei a cuidar do meu cabelo eu também sofri com esse problema, eu também tinha esse problema do cabelo não encorpar de as pontas duplas não melhorarem, de os pontinhos brancos não sumirem e decidi gravar esse vídeo para compartilhar isso com vocês espero muito que vocês gostem e se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá para o vídeo para começar eu quero falar com vocês sobre a estrutura do cabelo muitas pessoas não entendem, mas esse é um ponto que eu gosto sempre de frisar aqui no canal sempre explicar para vocês que o nosso cabelo é formado por duas partes principais a nossa raiz que é considerada a parte viva do nosso cabelo porque ela é nutrida pelo nosso corpo quando nós utilizamos algum determinado produto, um óleo, alguma coisa assim estimula a micro circulação do couro cabeludo e tudo isso afeta no crescimento e na saúde do cabelo afeta a forma como o seu fio vai se desenvolver e ele vai chegar até a extensão já a parte fora raiz, toda essa área fora raiz, a extensão e pontas é considerada uma parte morta, porque essa parte aqui do cabelo quando você cortar, você não sente dor ao contrário da raiz que quando você arranca um fio de cabelo você sente dor, essa é a diferença, aqui é vivo e essa parte aqui é morta por ser morta, essa região naturalmente ela vai perdendo nutrientes tanto pelo modo natural mesmo do nosso cabelo ao longo dos nossos anos, ao longo da nossa vida é por isso que com o passar dos anos, quando a gente vai envelhecendo o nosso cabelo vai ficando branco, vai ficando mais frágil, vai ficando mais áspero isso é uma forma natural do fio, digamos, se danificar existem também as formas químicas e mecânicas as químicas são através dos procedimentos químicos procedimentos alisantes, descolorantes, colorantes todos esses processos, eles acabam danificando o cabelo e fazendo com que o fio fique mais envelhecido e tem também os agentes mecânicos chapinha, secador, babyliss, tudo isso acaba danificando o cabelo e removendo também um pouco da saúde e claro que a longo prazo isso vai afetar muito mais o cabelo deixando ele mais velho e mais danificado é por isso que essa parte morta do nosso cabelo essa nossa extensão que é danificada, pode ser danificada de todas essas formas ela precisa dessa reposição constante de tratamento você repõe a água perdida, você repõe os lipídios você repõe a massa do seu cabelo, os aminoácidos e tudo mais porque naturalmente o nosso cabelo vai perdendo também por exemplo quando você se expõe muito ao sol toma muito banho de mar, muito banho de piscina tudo isso afeta a saúde do seu cabelo e faz com que o fio se danifique por esse motivo, quando o cabelo fica danificado por todas essas formas ou por alguma dessas em específico é que ele vai perdendo massa, perdendo esses nutrientes e consequentemente ele vai ficando mais ralo as pessoas que são mais afetadas por isso são pessoas que tem um cabelo muito longo porque aí aquela extensão é uma parte muito velha já passou muitos anos para aquele cabelo que já foi raiz chegar até a extensão chegar até as pontas na verdade da mesma forma também quem utiliza muitos agentes mecânicos ou quem faz uso constante de procedimentos químicos esses são exemplos de coisas que você pode fazer no seu cabelo que acabam afetando a saúde dos fios e retirando a massa capilar entendido isso, entendido como o nosso cabelo ele pode perder a massa capilar é importante entender também como repor essa massa capilar para repor a massa capilar não tem segredo você tem que cuidar do seu cabelo e a forma mais básica é através da hidratação que é uma coisa que a gente aprende desde a infância as nossas mães, nossos familiares incentivam a gente a cuidar do cabelo a estar sempre lavando a raiz a estar hidratando a extensão para estar meio que repondo essa parte vai ficando danificada só que o que eu quero responder hoje para vocês e que eu quero que vocês entendam é que existem graus de dano para o nosso cabelo existe o grau de dano mais leve quando o cabelo só está com um pouco de ressecamento que ele só está um pouquinho áspero por falta de hidratação isso costuma acontecer muito com cabelos que são virgens ou então pessoas que têm tipo assim digamos um cabelo que naturalmente ele é muito saudável e que embora você danifique bastante ele não vai ficar com um dano assim tão perceptível costuma acontecer esse tipo de coisa do cabelo ficar mais áspero e ressecado com esse tipo de cabelo é considerado na minha opinião como o dano 1 o grau de dano 1 na verdade o grau de dano 2 seria um grau assim mais severo o cabelo ele está ressecado ele está danificado ele está com a... como posso dizer para vocês com as cutículas um pouco mais abertas mas é um cabelo que você ainda nota que ele não está com tanta perca de massa que é um cabelo que ele ainda se encontra assim como posso dizer mais saudável não está com aquela ponta muito rala muito espigada esse seria o grau de dano 2 ele está ressecado ele está com frizz ele pode estar quebrando mas ele não está com a perca de massa assim que você olha para o cabelo e você percebe aquela ponta muito espigada e muito áspera esse na verdade quando o cabelo ele está com a ponta muito espigada com aquela ponta muito áspera que você olha para as pontas e você vê bem pouquinho o cabelo assim seria o grau de dano 3 na minha opinião é o grau de dano que já respondendo essa dúvida de vocês não tem assim uma forma de você cuidar desse cabelo de você fazer hidratações de você repor a massa e recuperar porque aquele cabelo entendam que ele já é uma parte morta então quando ele se encontra no grau de dano 3 ele está muito danificado está com um dano além do que você possa imaginar e que não é possível para você através dos tratamentos repor aquela massa capilar porque a fibra do cabelo ela está muito danificada então mesmo que você hidrate faça cronograma certinho faça o pré-shampoo certinho você não vai conseguir recuperar aquelas partes danificadas aquelas áreas do fio do cabelo que estão mais danificadas então na maioria dos casos acredito que 100% dos casos de pessoas que chegam para mim e dizem ah Larissa a minha ponta eu não estou conseguindo encorpar a minha extensão eu não estou conseguindo encorpar ela é porque o cabelo na minha classificação encontra-se nesse grau de dano 3 é um grau muito avançado onde a ponta está com aquele aspecto muito espigado a ponta está com pouca massa está com muita perca de massa então não é possível nem com o pré-shampoo que é um tratamento superficial e nem com as hidratações repor a massa capilar porque o cabelo digamos que ele se encontra todo despedaçado todo fragilizado nesses casos o que eu indico é que você corte o cabelo você corte aquela parte do seu cabelo que está com a ponta muito rala que está com a ponta muito danificada e que você já passou algum tempo tentando cuidar e mesmo assim o cabelo não reagiu aos tratamentos isso significa que o seu cabelo digamos que aquela aquela região as suas pontas aquela parte da extensão não dá mais para recuperar então você deve cortar você pode cortar de uma vez você pode ir cortando aos poucos isso é uma escolha sua mas saiba que aquela região quando está muito danificada não vai ser possível recuperar é a mesma coisa de um cabelo quando ele se encontra nas pontas assim muito emborrachado é sempre recomendado cortar um pouco porque aquela parte não tem mais como você recuperar ela está muito danificada e aí o que eu recomendo é que você persista nos cuidados porque a parte que ficar mais acima daquelas pontas ela pode estar um pouco mais saudável e pode ser possível de por exemplo estar no grau 2 de dano ser mais fácil de recuperar porém tem casos de pessoas que dizem ah Larissa eu cortei meu cabelo mês passado tirei um tirei dois dedos e meu cabelo ainda continua com esse aspecto assim ele não está reagindo meus tratamentos e tudo mais significa que no seu cabelo ele está com a parte maior da extensão dele que ainda está com esse grau de dano 3 que ainda está muito danificada então você tem que persistir nos cuidados estimular o crescimento para você conseguir cortar o seu cabelo e caso você não queira ficar com o cabelo muito curto você vai cortando aos poucos estimulando o crescimento e cuidando muito da extensão através da reposição de massa através do pré-shampoo e do cronograma para fazer com que aquelas suas pontas elas não fiquem mais nesse grau de dano 3 que fiquem no máximo entre o 1 e o 2 ou no 2 o 2 ainda é possível de recuperar com cuidado muito intensivo mas saibam que esse grau de dano 3 com aquelas pontas assim eu vou deixar algumas imagens para vocês aparecendo mas aquelas pontas que ficam bem espigadas não é possível recuperar você vai fazer o tratamento vai melhorar muito o seu cabelo mas não vai ser possível encher deixar bem encorpado essa região porque uma parte do seu cabelo que já está muito velha e muito danificada seja por procedimentos químicos seja por nenhum procedimento químico às vezes a pessoa só deixa mesmo de cuidar do cabelo deixa ele seguir uma rotina de hidratação e o cabelo vai se danificando naturalmente eu passei muito por isso no início do cronograma quando eu comecei a cuidar do meu cabelo ele estava grandão assim eu fazia as hidratações fazia receitas caseiras mas eu não conseguia encorpar e aí a primeira coisa que eu fiz para começar o cronograma capilar de vez depois que eu fiz a selagem no meu cabelo que é conhecida como inteligente que ele ficou bem danificado com muita ponta dupla e com as pontas assim bem espigadas eu cortei bastante o meu cabelo tipo aqui no seio e aí o tamanho que ele ficou foi mais fácil para eu cuidar porque a nova ponta dele que era uma parte que antes no meu cabelo longo estava mais acima ela não estava nesse grau de dano 3 ela estava entre o 2 e o 1 então estava mais fácil de cuidar mas mesmo assim eu passei meses persistindo nos cuidados após uns 6 meses de eu ter cortado o meu cabelo eu senti que a ponta já estava assim de novo já estava ficando espigada eu fui lá e cortei mais ou menos uns 5 dedos de novo de cabelo assim mais ou menos e aí eu percebi que com esse segundo corte o meu cabelo ficou muito melhor ficou muito mais fácil de cuidar porque eu removi praticamente toda a área dele onde estava mais danificada então é isso que eu recomendo eu sei que muitas pessoas gostam de fugir da tesoura não gostam de ficar cortando o cabelo com frequência mas saibam que é necessário na minha opinião é muito mais bonito um cabelo que independente do comprimento pode ser longo pode ser curto mas em comparação assim é mais bonito um cabelo que é curto ou mediano que está cheio que está bonito que está encorpado e saudável do que um cabelo longo com aquelas pontas finas com aquelas pontas ralas cabelo cresce se você estimular o crescimento independente de você ter cortado curtinho ou médio e quiser o seu cabelo longo persista nos cuidados estimule o crescimento porque você vai ter um cabelo longo e saudável e cheio como eu já mostrei para vocês aqui no canal eu já passei por várias fases do meu cabelo já tive ele médio já tive ele bem longo hoje em dia eu estou com o cabelo curto mas eu não deixo de cuidar do meu cabelo independente da rotina porque o cabelo ele vai se danificando naturalmente e é preciso seguir uma rotina de cuidados para manter a saúde se o seu foco é claro é ter um cabelo saudável espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se inscreve no canal compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares deixa aqui embaixo sugestões para os próximos Larissa responde um beijo e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí e aí Obrigado.